Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, está começando mais um vídeo aqui para o canal e como eu sempre falo, você que não é inscrito, convida a se inscrever, clicar nesse botãozinho vermelho aqui deixar o like, ativar o sininho na opção todas e deixar um comentário bem legal aqui no vídeo tudo bem? Então gente, hoje é segunda-feira, dia 7 de março eu vim trazer um vídeo bem curtinho para vocês, mas que eu não poderia deixar passar em branco, né? porque foi uma encomenda de última hora e eu fiz, essa encomenda me pediram ontem à noite era mais ou menos 9 horas da noite e eu fiz, agora é o que? Deixa eu olhar que hora agora é... Ignora o dia daqui pertinho de mim e se eu não gravar com ele perto, sem ele é difícil, eu não vou dar para gravar agora porque eu já vou levar agora para a minha cliente sim, agora é 3h30 da tarde, aí eu concluí, né? e vou mostrar para vocês, que vamos lá olha gente, é peso de porta, tá? olha só um é esse aqui, ó a flor rosa, rosa pink, né? coloquei a pérola, as folhinhas verdes, olha só aí o corpinho dele aí o corpinho dele eu fiz assim, preto com essa listrinha rosa para dar um detalhe, e aqui o cordãozinho, né? eu fiz rosa, né? para ser mais fácil, para quando a cliente for for tirar para lavar, né gente? olha gente, dentro foi a garrafa pet, né? reciclando, né? a garrafa de refrigerante e aí dentro eu coloquei aquelas brita tem aquelas pedras aqui de construção, então aquelas pedrinhas dentro de uma sacola depois passei o papel filme umas 5 vezes para ficar bem firme, né? bem forte o plástico para não rasgar, né? claro e cobrir com a roupinha do peso de porta eu gostei, tá? então, esse foi um deles esse preto com pink, né? aí o segundo que eu fiz foi esse daqui, ó ó, a flor amarela, tá? é a flor viciada essa e o corpinho azul com a listinha amarela cordãozinho amarelo também tá vendo? dá para vocês ver, ó sacolinha branca eu coloquei aqui embaixo, ó sacolinha branca e ainda passei filme umas 5, umas 5 voltas de filme papel filme, né? aquele que a gente usa para filmar alimentos essas coisas e o terceiro foram 3 peças, tá gente? foram 3 pesos de porta que eu consegui fazer, graças a Deus e o terceiro é esse aqui, ó deixa eu esperar direitinho ó flor pink também e o corpinho cinza aí eu mostrei para a cliente os 3 mandei o vídeo para as 3 mandei o vídeo das 3 peças aqui eu virar a câmera vou mostrar para vocês qual foi que ela se agradou, né? aí eu vou agora vou colocar na sacola e vou lá levar é aqui pertinho de casa, né? graças a Deus olha gente, se ficar melhor de vocês observarem, né? então, gente eu mandei o vídeo dos 3 aí ela se agradou desse azul com amarelo e do pink com cinza eu vou levar esses 2 para ela, né? eu vendi a 15 reais cada um, tá? 15 reais e esse aqui vai ficar pronta a entrega aqui se eu conseguir vender, ótimo se não, fica para mim ó, o meu está aqui, ó com aquele que eu peguei olha só o meu é na outra vez eu fiz 2 vendi um e fiquei com esse aqui me serve muito essa porta aqui fica só batendo o meu é a flor amarela e marrom o corpinho dele então, gente um vídeo simples rapidinho mas que tem deixar registrado não é verdade? fica em todo esconder até o próximo vídeo se gostou já deixa aquele like para me ajudar aqui se inscreve no canal ativa o sininho e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau, tchau, gente ah, gente lembrando eu fiz pelo passo a passo da Josi de Paula, tá? vou deixar o link na descrição do vídeo do passo a passo do desse peso de porta vão lá conferir também e eu usei sobras de fio, tá? tanto as flores quanto os corpinhos são todos sobras tchau, tchau, gente todos com Deus até o próximo vídeo fui!